Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Fim fazer esse vídeo aqui para aquelas pessoas que estão com dificuldade assim que compram o telefone e querem acessar o WhatsApp. Configurar o WhatsApp e dar essa mensagem aqui. Vou mostrar para vocês. A data do seu telefone está incorreta. Acerte o relógio e tente novamente. Então, pessoal, vou ensinar para vocês. É rápido esse vídeo. Mas antes, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Só lembrando que essa aqui é a dica para quem não sabe para quem comprou o seu telefone de novo e quer e está com esse problema aqui. Então, pessoal, vou ajudar vocês. É rápido e fácil. Você vem aqui, clica aqui em data. Vocês vêm aqui, desativam isso daqui. Aí, está vendo aqui? Aí, você desce aqui e aperta aqui. Está vendo? Você vem e passa o botão aqui para baixo. Aqui. Aqui não mexe nada. Só vem e passa aqui para o lado e bota 2021 concluído. Está vendo? Fazendo isso, você volta. Agora, olha. Pronto. Está feito. Agora, é só você concordar e continuar. 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 Então, vamos lá.